Eu queria que você analisasse novamente essa sua chegada de novo, e qual é a condição diferente que você encara agora para o começo do Brasileiro do ano passado, por exemplo. Comecei para o Brasileiro do ano passado, jogando essa subida da base, subida no início do estadual, já estava de algum tempo, só que comecei a jogar no meio do estadual, e hoje eu sou um jogador bem mais maduro do que eu estava aqui no início do Brasileiro. E eu vou chegar de novo, porque eu estava com felicidade, com alegria, com o público que é um barulhão, e que tive uma passagem bem, com bastante consistente. Quem vai? Quem vai? Olha, você começou como volante, virou lateral, agora é o que? É lateral, é volante, já definiu a posição ou está nas duas ainda? Acho que se definir a posição não seja de cara, eu acho que é melhor no jogador conseguir atuar em duas posições, porque dá mais opção ao treinador, o treinador já me conhece, já me joga nada, ele sabe que pode contar comigo, tanto na lateral direita como no diplomate, então eu jamais vou chegar aqui e vou dizer que eu vou atuar em uma posição só, porque eu não vou fazer isso. Quem não sabe as mentalidades, sabe como é o defeito, eu espero que eu tenha que rolar aqui onde eu achar que eu vou atuar melhor. Você se coloca à disposição no galo para jogar na lateral direita e também como volante, mas você saiu do Náutico como lateral, foi para o Vasco como lateral, e o Náutico perdeu o Padre, mas não vai contratar a lateral direita, então isso deverá ser confirmado como lateral direita. O que é que mudou do Auremir, lateral direito, que foi improvisado, do Auremir que jogou como lateral direito, foi para o Vasco como lateral direito, pelo menos a princípio chega ao Náutico, volta ao Náutico como lateral direito? Com certeza, eu sou um jogador bem mais maduro na posição, eu jogo de volante desde a base, então já é um bom tempo atuando com o volante, então a gente já pega algumas manhas, alguns já ficam um pouco diferentes na posição, e a lateral é uma coisa totalmente nova, então eu estou ganhando tempo, estou ganhando com a atualidade, espero evoluir cada vez mais. Mesmo com todo esse tempo, jogando na lateral direita, você ainda se sente mais confortável jogando de volante? É isso? Ou você vai querer brigar ali com o Eli Carlos, com o Martínez, que o Eli Carlos já está dizendo ali que é melhor você ter corrigido? Não, não, não vou. Eu vou dizer qual você é que vai jogar, mas se você quiser que disputar com ele, não tem problema nenhum, porque é uma liga, uma irmã de futebol que eu tenho, não tem problema nenhum, tem que disputar a posição com ele, qualquer outro jogador do Elé, o Elé também é qualificado, então seja qualquer tipo, a posição tem que estar bem, para poder jogar de titular. Falou. Falou aí, ano passado você acabou se destacando e ganhando projeção nacional sendo contratado pelo Vasco, aí só que esse é um período de problemas do Vasco que você acabou retornando. O seu pensamento hoje é conseguir se primar aqui no clube como titular aí por muitos anos, ou ganhar projeção nacional novamente, ser negociado? Com certeza é ficar um clube, né? Eu tenho um contrato até 2013, pretendo conferir. Se o Nauta tem objetivos maiores aí, de lutar com o nível, já é diferente. Mas a minha cabeça está totalmente focada no Nauta hoje, que é o adeus do Nauta. Espero passar o tempo que for necessário, preciso aqui, e se Deus quiser, conseguir fazer um grande trabalho, até o fim do meu contrato. Olha, Leme, muita gente está colocando que esse campeonato pernambucano na primeira fase vai ser um campeonato sem graça, né? É um regulamento também esquisito e pouca gente está entendendo. Você, como é o pernambucano, está disputando o campeonato por um clube que você cresceu, que foi apontado por futebol nacional. Tem um gostinho a mais desse campeonato pernambucano, mesmo com toda essa confusão no regulamento, não? Sem dúvida. Por ser do estado, pra mim, o campeonato é bem satisfatório, porque eu sou da região. Eu vou com essa coisa de isolação entre os clubes, entre os torcedores, e eu resíduo aqui no Recife. Então, pra mim, com certeza, tem um sabor especial, não só para o Nauta, mas para todos os campeonatos. Esperamos fazer um grande campeonato, se Deus quiser conseguir. Olha, Luiz, se você pudesse escolher, você preferia ter ficado no Vasco ou voltado para o Nauta? Eu preferi, Luiz, eu tenho que fazer meu trabalho. Estava muito feliz aqui, hoje eu estou muito feliz aqui no Nauta. Espero fazer uma boa temporada como eu estou fazendo. E dar continuidade no meu trabalho que fiz no ano passado, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu trabalho sempre sério, com honestidade, e a gente trabalha só e o resultado não aparece. Eu trabalho sempre sério, com honestidade, e a gente trabalha só e o resultado não aparece.